Fala meus aventureiros, tudo bom com vocês galera? Hoje a gente está aqui no Bar do Alemão, muito legal aqui, a gente acabou de chegar na tarde. Você vai comer o joelho de porco? Vou experimentar. O tio vai trazer para você, olha. Vai, isso é muito bom, hein? O joelho de porco, a pororou com a salsicha branca, olha. Vixe, vai comer joelho de porco, hein? Galera, como aqui o próprio nome de a Disney é Bar do Alemão, aqui tem um montão de camiseta autografada do Bayer de Munique, mano, é muito legal. Estou aqui com a minha família também, que é muito legal, em Curitiba. E olha só galera, tem um do Lewandowski. Caramba, é do Lewandowski, autografada. Olha o Chabellon. Ribeirinho. Fulano. Cara, é muito da hora isso. Thiago. E será que nós aguenta o joelho de porco? Vamos ver. Tem que aguentar, né? Tchau, eu volto, hein gente? Falou, fui! Fui!